... que viveu solitariamente em sua casa até chegar a situação de desconforto. E hoje? É um gênio do livro. Semana passada, na segunda-feira, com agenda para uma visita ao IPA, Porto Atendimento da Cidade, hoje estava com os pés fechados. Índices de saúde debilitados. Para a segunda, encontrei-a em situação preocupante, ainda mais. Trincada em casa, em pé frente à porta de entrada, com dificuldades em conversa. Além de não saber onde tinha colocado as chaves das portas. É um livro. Como é que uma obrigação faz para virar alguma coisa assim? Mas os caras não fazem isso. O cara não sabe interpretar um písto. Como é a situação de perda de chave persistente? Tenho sempre comigo chaves e reservas de todas as portas e portões da casa de Sirena. Aperto a porta. E constatei situação nunca vivenciada. Minha mãe em pé e imobilizada, com suas roupas aliadas e sujas, devido ao desconforto de suas ações fisiológicas. E a porta é outra. Eu escrevi? Você falou, você estava escrevendo. Não, eu escrevi. Você escreveu? Você escreveu? Você escreveu? Você escreveu? É um trabalhão. Semana corrida. Priorizando o bem-estar da paciente. Bota atendimento, medicação e banhos de massagem nas pernas e para de lixar. Aí o parede que o meu filho chegou, aí eu tive que dar atendimento para ele, aí eu prescrevi, porque eu estava só com ela. Mas vai ser a hora que você tiver mais tempo para fazer, para fazer.